O serralheiro Walter deixou o trabalho de lado e nem se importou com o friozinho da manhã. Estava disposto a doar sangue. Você sai contente, né? Pelo menos você cumpriu mais uma missão. E quantas pessoas não vai ser beneficiado com esse ato? No posto da Fundação Pró-Sangue, este gesto nobre se repetiu. A sala de doações estava assim, lotada de pessoas que vieram participar da campanha Doem Sangue e passe a bola para um amigo. A iniciativa de cada um deixou o grupo de profissionais da Fundação satisfeitos, pois a chegada do frio e o período de férias afastam os doadores. Aqui costuma cair mais ou menos em torno de 30% a doação. Por isso que a gente precisa sempre dessas campanhas, para que as pessoas se mobilizem para vir a doar, independente disso, e comece a fazer parte da cultura do povo brasileiro a doação de sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil são coletados por ano 3 milhões e meio de bolsas de sangue, quando o ideal seriam ao menos 6 milhões. Para provar que esta realidade pode mudar, Júlia, de 18 anos, dá um exemplo de solidariedade. Imaginava que era mais dolorida, mas é tranquilo. Legal, né, saber que você está podendo ajudar outra pessoa. Doar sangue é simples, rápido e pode salvar vidas. Agora, o Ministério da Saúde amplia a faixa etária de doadores de sangue. Jovens entre 16 e 17 anos, idosos com até 68 anos, poderão participar desta ação solidária doando. O governo acredita que com o aumento da faixa etária, cerca de 14 milhões de pessoas serão estimuladas a doar sangue. Comparece em qualquer posto de doação com documento original com foto do tipo RG. Ela faz um cadastro rápido, um teste de anemia, média pressão arterial, frequência cardíaca, o peso. Ela vai passar por uma entrevista individualizada para ver se a doação não vai trazer nenhum risco nem para ela e nem para quem vai receber o sangue dela e aí sim faz a doação. As pessoas que doarem sangue poderão registrar uma foto que será disponibilizada em uma rede social. Este momento aparenta ser simples, mas o gesto será guardado para sempre na vida do doador. Claudineia sentiu-se muito mais que uma protagonista desta história. Se diz uma mulher ainda mais feliz por poder salvar vidas. Tirei uma foto para dar iniciativa para quem puder ajudar o próximo, mas vale a pena. Obrigada. Obrigada. Obrigado.